Pode chegar, pode chegar, que a festa vai começar Sabe aonde você tá? Naquele lugar que tu ouve falar Aonde tu senta, aonde tu sobe, aonde tu desce, aonde tu rebota Sabe aonde você tá? É no baile da Caicó Ai, me solta Deixa eu dançar Deixa eu dançar Ai, me solta Deixa eu dançar Deixa eu dançar Deixa eu dançar Ai, me solta Pode chegar, pode chegar Que a festa vai começar Sabe aonde você tá Naquele lugar que o teu louco falar Aonde tu será, tá longe do tese Aonde tu sobe, aonde tu rebola Sabe aonde você tá É um baritório de a embora Ai, me solta, porra Pode chegar, pode chegar, pode chegar Me solta, porra Pode chegar, pode chegar, pode chegar Me solta, porra Pode chegar, pode chegar, pode chegar Me solta, me solta Me solta, me solta Pode chegar, pode chegar E a festa vai começar Sabe aonde você tá Naquele lugar que o teu louco falar Aonde tu senta, aonde tu sobe Aonde tu desce, aonde tu rebola Sabe aonde você É um baritório de a maior Ai, me solta Deixa eu dançar Deixa eu dançar Ai, me solta, porra Deixa eu dançar Deixa eu dançar, deixa eu dançar, deixa eu dançar, deixa eu dançar Mas, ai, me solta, pô, pode chegar, pode chegar Que a festa vai começar, sabe aonde você tá? Naquele lugar que tu ouviu falar Aonde você é, naonde tu és, é onde tu sou, é onde tu me bola Sabe aonde você tá? É muito vai, toca em volta Ai, me solta, pô Me solta, me solta, me solta